Eu já estou com a Jane Panaro Queiroz, ela é consultora do Sebrae. Eu já comentei com vocês que ela está vindo no programa, mesmo, eu falo assim, à distância, né? Ela, aqui no nosso estúdio, você acompanhando na TV em casa, ou pelo seu celular, ela vai dando umas dicas, ela vai dando um suporte pra vocês, né? Se ela não pode estar fisicamente, mas ela está em live, ela está em entrevista, que vocês podem acompanhar, e assim ela vai dando um suporte pra vocês, o necessário, para que você não feche a sua empresa, ou se você está pensando em abrir a sua empresa, também, ela também dá essas dicas, né? E hoje nós vamos falar sobre o posicionamento, né, das empresas na internet. De que forma será que as pessoas vão aí pra internet, vão fazer as suas vendas, né? Muita gente vai lá, mete a cara, vai dizer, ah, vou meter a cara, é a cara e a coragem. Eu vou conseguir. Então, tá. Tudo bem, Jânia? Graças a Deus, tudo ótimo. E daí, Jânia, o que você tem pra falar a respeito deste assunto? Pros nossos amigos empresários? Isso mesmo. Então, já vem há uns dois anos atrás, a gente vem trabalhando transformação digital com as empresas. Sensibilizando, falando não só o Sebrae, mas várias outras organizações. Vamos inovar empresas, vamos trabalhar, vamos vender pela internet. E agora, com a pandemia, ele adiantou o processo que talvez duraria um, dois anos, em três meses as empresas se transformaram. Muitas já estão aceleradas e vendendo pela internet. É bem mais rápido, não é? Sim. Até hoje, nós conversávamos com o diretor do Sebrae, ele falava assim, qual foi o fator que inovou a tua empresa? O teu diretor, o mercado ou o Covid? Foi o Covid. Que realmente fez muitos negócios se reposicionarem, muitos negócios deixaram o que é, mais ou menos, pra trás e só trabalhar com o melhor. Mas é verdade, né? Como nós falamos sempre no programa, estão se reinventando, né? Estão criando, estão fazendo alguma coisa diferente. E é assim, porque muitas empresas que eram pequenas, lojas, você tinha uma loja de calçado, vamos imaginar a boutique de calçados. Você não aguentou, você fechou, mas você levou pra casa e você vende via internet. Gente, isso é um espetáculo. Até eu recebi assim um recadinho no meu zap essa semana. Ana, nós levamos a loja até você, Tamires. A hora que você quiser. Aí. Isso mesmo. Então, a comodidade, né? Então, fez com que os consumidores também experimentassem de uma forma mais agressiva a compra pela internet. Inclusive, por exemplo, compra de supermercados. Que é uma coisa que nós imaginávamos. Ah, um dia vai ser assim. E muito rápido nós experimentamos e gostamos. Então, o consumidor, ele está em casa. Muitos até brincam, né? Fala com abstinência de consumo. Querendo comprar, ele quer consumir melhor. Ele quer viver melhor dentro de casa. E como é que as empresas estão preparadas e estão levando a tua empresa ou o teu produto até o cliente que está em casa? De qual forma? É, eu vou falar aqui do Planalto, que o meu apoiador já vai fazer 14 anos em outubro. Ele é assim. Tem um carro próprio, né? Então, você faz as suas compras, né? Vê o zap e você vai ter as suas compras em casa. Não precisa sair de casa. Pode continuar com a sua pantufa e o seu pijama sem problema nenhum. Que nós adoramos de frio, né? Isto mesmo. E quando nós olhamos, não é só por questão da saúde, mas é por questão também da rotina das pessoas. Verdade. Então, eu mesmo, você fala, nossa, você vai no supermercado, pega tudo da prateleira, põe no carrinho, tira tudo, põe no caixa, pega tudo, põe ali de novo, põe no carro e chega em casa, guarda. E assim não. Você está em casa de uma forma muito simples, pega os produtos que já é acostumado, que já tem uma rotina e acaba te atendendo e sobrando mais tempo para usufruir de outras coisas. E é mesmo. E esta pandemia, as pessoas foram se reinventando, vendendo lanche, delivery, tudo hoje. Então, se ligue com a internet, com as lojas, porque você pode fazer a tua compra assim, né? E como as lojas de calçado, roupa, estão levando em casa, você tem mais tempo, né? Toma aquele banho gostoso, pode experimentar as roupas, é mais confortável também. E assim, você não está fora de casa. Quantas mulheres trabalham o dia inteiro, né? E aí, você diz, nossa, eu preciso comprar umas roupas, vai lá, experimenta, tira, põe, tira, põe. Ai, eu sou uma que sou chata para isso. Tenho preguiça. Tá certo. E com essa vinda da pandemia, Tamires, nós temos vários segmentos que realmente estão sofrendo, principalmente na questão do turismo, né? Mas nós temos diversos outros segmentos que estão, os empresários estão surpresos de tanto que estão vendendo. Alguns com 200% a mais de faturamento. Olha só que benção. O setor da construção civil, por exemplo, quando a gente fala o setor, não, mas a cadeia, né? Tudo que envolve móveis, a parte de material de construção, enfim, tem aumentado. E aí, há uma reflexão, né? Por que isso? As pessoas estão ficando mais dentro de casa e querendo um espaço melhor, querendo um móvel melhor, querendo uma condição melhor. Então, isso também vem um reflexo, igual você falou, de tudo dá para olhar o que tem de bom. Claro. Não, a coisa não acontece ruim assim, total. Você tira um proveito, pode ter certeza. E geralmente, é claro, que isso tudo abrange a família, né? Você já faz um todo para toda a família. E para amigos também, porque você pode fazer, você pode comprar até o seu churrasco aí, e eles levarem em casa. Você nem precisa ir no mercado escolher a carne, só peça a carne que você quer. Tudo isso dá. Agora, as pessoas sabem fazer vendas pela internet? Muito importante você ter mencionado isso. Muitas empresas estão preparadas, muitas estão buscando capacitações para aprender, e às vezes, você precisa contratar uma agência para fazer todo o processo. Mas muitas vezes, uma pequena empresa fala, olha, nesse momento eu não posso. Mas nós temos diversas capacitações. O SEBRAE também pela internet tem diversas soluções onde o empresário pode aprender. E é uma responsabilidade muito grande vender pela internet. Você precisa gerir o prazo de entrega, a avaliação lá no site, a satisfação do cliente, né? Gerir também todo o processo financeiro. Então, trabalhar pela internet, nós dizemos até, diríamos que seria como ter uma outra empresa. Então, se você tem uma empresa física e tem uma empresa e começa a vender pela internet, a atenção tem que ser idêntica. Não é como um atendimento telefônico. A hora que tocar, eu vou me preocupar. A internet não é o tempo inteiro, porque você não está limitado à venda apenas na tua rua ou na sua cidade. Você está atendendo o Brasil todo ou até fora. Tem essa oportunidade. É, porque muitas pessoas têm o seu canal no YouTube, né? E vendem e dão um jeito. O negócio é vender. Né? Pelo WhatsApp, pelo Facebook, no caso, que muita gente usa também essa página. Hoje estão usando tudo, porque no Instagram é uma coisa que a gente não via, né? E hoje está bem cheinho já o nosso Instagram e com muitas vendas. Muita comida, muita coisa boa, né, Jânia? E olha, antes falavam assim, ah, Facebook vai acabar. Assim, para cada tipo de produto, para cada tipo de empresa, tem uma rede social que talvez se adapta melhor. Alguns negócios vendem mais pelo Face, outros pelo Instagram, outros pelo WhatsApp, ou até pelo TikTok, que agora é uma nova rede social. aí que a garotada está acessando em muito e os negócios precisam estar lá. Olha só que bacana. As empresas precisam estar lá. Essa eu não sabia, Jânia, do TikTok. Aham. São vídeos curtos, né, interativos, e as empresas têm toda uma oportunidade. Então, tem diversas oportunidades. O Sebra, inclusive, tem capacitações direcionadas para ensinar o empresário como impulsionar, como vender mais, ou como fazer um bom anúncio. Porque, muitas vezes, você tem uma rede social. Você vai fazer um anúncio a cada 30 dias, 40 dias. Isso não chama tanta atenção. Agora, você tem uma frequência de postagem. Para quando o cliente falar assim, nossa, eu quero fazer alguma coisa no meu cabelo ou comprar uma roupa. O cliente entra lá e ele vê uma vitrine. A sua rede social deve ser uma vitrine. Uma vitrine bonita. Com informação, com resposta rápida. Bonita e verdadeira. Não pegar imagens lá de outras páginas e colocar ali. Tem que colocar aquilo que você faz de verdade. Ah, sim. Fundamental. A minha cozinha propaganda é enganosa. Não é verdade, Jânia? Sim. Tem que cuidar disso, né? Porque tem muitas pessoas que colocam, às vezes, fotos. Vamos imaginar, você falou de cabelo, um cabelo lindíssimo. Daí você chega assim, olha, eu gostaria de um modelo assim, mas o medalha vai cortar e não é. Não ficou nem parecido. E daí? É uma responsabilidade com a imagem, é uma responsabilidade com o consumidor. Então, assim como nós temos na loja física, nós temos também na internet. E até falando em loja física, deixar assim, um alerta. Não quer dizer que o mercado presencial vai acabar. Pelo contrário. Não, mas ele nunca vai acabar. Isso, mas ele precisa de um brilho ainda maior. Eu digo assim, olha, nós estamos num momento de pandemia, onde as pessoas podem comprar pela internet. E se o cliente saiu de casa e foi até a tua loja presencialmente, fisicamente, é tapete vermelho pra ele. Porque nesse momento ele está se colocando à disposição e você tem que tratá-lo bem. Ele está buscando uma experiência e não somente uma troca de dinheiro por produto. O que mais que tem de novidade aí do SEBRAE? Tem mais alguma coisa assim que você queira deixar aí pro pessoal de casa que acompanha a gente? Então, eu desejo convidar a todas as empresas, micro e pequena empresa, pra participar do Varejo Digital. O Varejo Digital é um programa do SEBRAE, juntamente com a FEComércio. É um programa estadual. E que desde o ano passado nós já estávamos trabalhando a inserção das empresas no mundo digital. Mas, neste ano, com a questão da pandemia, até a capacitação está sendo no formato digital. Então, está presente dentro da comunidade SEBRAE, busca comunidade SEBRAE Varejo. Lá você consegue visualizar esta capacitação. Aqui em Umarama está sendo oferecida em parceria com o Sindilogista, o sindicato. Está em parceria com o SESC SENAC, a CACIER, que é o conselho aí das associações comerciais, e a CIL também. E o SEBRAE. Então, é uma parceria toda nossa, de todos os parceiros aqui mobilizando. E a partir de segunda-feira, então, assim, muito recente, você está recebendo de primeira mão. Faz a força. É. A partir de segunda-feira estará disponível para os empresários de Umarama participarem. Lá é por edição, ou seja, o cliente assiste uma parte, libera a outra, com uma profissional sensacional. Então, e ainda mais gratuito. O horário? É livre. Então, cada empresário, ele já está gravado, é como uma série do Netflix. Você entra, assiste um episódio, ele libera outro. E é no seu tempo, é no tempo de cada empresário. Olha que bacana, assim é bom. Isso. Assiste a hora que tem tempo. Isso. Porque, geralmente, nós temos o nosso tempo mais livre à noite, né? Então, você pega seu celular e vai, fica tranquilo e vendo tudo. Não é isso, Jânia? Isso mesmo. Algo mais que você queira deixar aí para os nossos amigos de casa? Então, o Sebrae está à disposição, através do telefone 3623-8101. E também tem um novo portal do Sebrae, que foi reposicionado, repensado recentemente, para melhorar essa experiência do empresário, até mesmo porque nós já atendemos, até o momento, o mesmo tanto de empresas que nós atendemos, por exemplo, no ano inteiro, anterior. O canal digital, ele acelera o atendimento. Ele proporciona essa facilidade. E o portal do sebrae.pr.com.br, do Sebrae Paraná, tem vídeos, capacitações, documentários, informações sobre as medidas provisórias e várias outras coisas lá à disposição. Isso, é o Sebrae. Sempre aí dando um suporte para vocês. Isso mesmo. Jânia, muito obrigada. Que Deus o abençoe grandemente. e até a próxima. Sempre que tenha novidades, venha para o programa. Se não pode vir você, mas que venha uma outra pessoa. Mas que deixe todo o pessoal de casa, os empresários, né? Sempre bem informados, dando uma luz aí para vocês e uma força. Obrigada a você pela oportunidade.